Olá meninas, alô meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa já é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, tá bem? Aí de baixo tá o link do meu Instagram, comece a me seguir lá e também o link do meu novo canal do YouTube, estão aí de baixo, tá? Se vocês puderem me apoiar lá, o Ronaldo ficaria muito feliz. Gente, nossa, eu acordo todos os dias, vou ver as notícias e as notícias todos os dias são boas, são favoráveis, meninas e meninos, porque esse povo não para de dar escândalo, né? Agora virou uma briga virtual na internet. Pois é, vocês se lembram que a Cleo Loyola divulgou que o Zezé e a Graciele tinham perdido aquela ação sobre aquela mansão dos 15 milhões, que eles já não podem frequentar a mansão até a decisão final? Pois é, o Zezé veio a público desmentir ela, falando que ela é uma mentirosa, que eles ficam inventando fake news nas redes sociais para denegrir a imagem dele. Gente, primeiro eu vou passar o vídeo do Zezé com a Graciele lá do lado, como sempre, né? Ela sempre querendo aparecer, né, meninas e meninos? E depois eu passo para vocês o vídeo da Cleo Loyola rebatendo tudo o que o Zezé falou naquele vídeo. Eu estava falando aqui, sabe uma coisa que me incomoda muito? Quando as pessoas mentem sobre a gente, eu acho que todo mundo, né? Quando fala a verdade, juro para o Deus, pode falar coisa ruim de mim, que se for verdade eu não importo, não. Quando fala coisa ruim é horrível, né? Eu queria mandar aproveitar essa live aqui e dizer o que tem de fake news hoje, gente. E é impressionante, os caras criam o e-block e falam... É tipo site mesmo. Porque hoje, ou cada... A pedir o YouTube aí, pelo menos, ó, vocês ganham muito dinheiro com a gente, YouTube. Pelo menos proíbe as pessoas que falam mentira lá, no caso, que criam só para falar fofoca. Não estou falando só por mim não, de artista. É porque as pessoas estão ganhando dinheiro. Porque é impressionante, eles falam mal de você, inventam uma mentira, posta lá. Todo mundo vai porque fica curioso, porque é coisa ruim. E aí, peraí que eu estou na posição torta. E aí os caras não ganham dinheiro. Fala mal de você, deturpa a sua imagem, arrebenta da sua imagem, mente sobre você, ainda ganha dinheiro. Acha isso justo? É impressionante. Tem, desculpa a palavra aqui, mas tem uns filha da puta aí que faz isso muito. E tem muitos, senhor. Quando vocês ouvirem, ó, eu sempre brinco, quando vocês, na internet, 80% de vocês ouvirem falar sobre artistas, não é sobre mim não, sobre os artistas, 80% deletam. 20%, 80% é mentira. Porque eles falam coisa ruim, porque coisa boa não interessa. Vê se os caras falam que a gente, todo ano a gente faz quatro shows para o Hospital de Barretos. Vê se você vai lá e filma uma ala que tem do Hospital de Barretos, do Hospital do Cássio de Barretos. Que tá em nome de Zezé de Camargo. Não tem outros artistas, tem Chitãozinho Chororó, tem Leonardo. Não. Agora, qualquer coisinha, mesmo que você não faça, eles inventam. Se você faz, eles aumentam. Se você não faz, eles inventam. Oh, raça, viu? É brincadeira. Mas, desculpa o desabafo, que não tem nada a ver o fato de estar falando isso aqui agora, porque vocês não merecem. Mas, essa galera aí, eu vou te falar, o povo do fake news, é brincadeira. E não é só sobre mim não, é impressionante. E aí, meninas e meninas, vocês viram o vídeo do Zezé? Ele tá bravo, hein? Ele não está muito contente com a Cleo Loyola e com quem estiver divulgando fake news nas redes sociais sobre eles. Agora, vamos ver o que a Cleo acharam. Que loucura isso, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver qual vai ser o próximo episódio dessa história toda, né? Vocês gostam, né, meninas e meninas? Eu também gosto, vou ser sincero com vocês, né? Eu gosto muito da Zilu. Eu acho que essa dupla aí, Zezé e Grace fizeram com a Zilu, né? Não é algo que nenhum homem poderia fazer com a própria esposa, né? De mais de 30 anos, né? Uma tristeza muito grande. Mas, deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda. E não esqueça de me seguir no Instagram e se inscrever nos meus canais do YouTube. Valeu? Até o próximo vídeo.